Olá a todos do canal Hot Notícias, aparecendo o seu like e também se inscreva no canal se vocês quiserem saber tudo do Big Brother Brasil aqui em primeira mão. Muito bem gente, eu já fiz um outro vídeo detalhando a prova do líder da semana aqui, uma prova de equilíbrio e resistência, só dá uma olhadinha no vídeo anterior a esse aqui, ok? Esse vídeo aqui é para atualizar como está a prova neste momento, vamos lá. A prova do líder de resistência e equilíbrio já dura 9 horas e até agora quase todas as duplas ainda permanecem, apenas Wagner, Viegas, Kaysar e Caruso foram eliminados. A prova já tinha mais de 6 horas quando Viegas esqueceu de apertar o botão depois de cruzar a trave. Caruso e Kaysar foram eliminados às 8h30 da manhã de hoje, após o publicitário queimar a largada. Tá tudo bem brother, foi bom, tinha certeza de que a gente ia ganhar, eles estavam começando a se quebrar, disse Kaysar. Estou muito inconformado, eu estava bem, tranquilo, desabafou Caruso. Atualizando as duplas que ainda disputam a prova são Ayrton e Breno, Diego e Patrícia, Paula e Jéssica. É isso então galera, a prova dura bastante, a galera está bem cansada E você, quem quer que ganhe essa prova dessas 3 duplas que sobraram? Repito, lembro os detalhes da prova, eu fiz outro vídeo, só dá uma olhadinha, ok? Deixa seu like e também se inscreva no canal. Tudo bem quebrado Brasil aqui, primeira mão que a pessoa viu 10h da manhã, você vai ver às 9h, 8h e às vezes até 7h da manhã. Vai que você acorda cedo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.